A perdão aos que choram, a perdão aos que clamam A quem perdeu alguém, neste mundo de aflições Merece o bem, e sempre o bem, merece o bem, pra sempre o bem A perdão aos que choram, a perdão aos que clamam A quem perdeu alguém, neste mundo de aflições Merece o bem, e sempre o bem, merece o bem, pra sempre o bem Merece o bem, e sempre o bem, merece o bem, pra sempre o bem